Juros do cartão de crédito preocupam muitos clientes. Uma vez já paguei muito, muito, e agora não. Agora eu estou procurando não mais usar o cartão de crédito. Agora a redução do valor cobrado pode mudar essa história. As taxas estão diminuindo de maneira tão significante que o impacto pode ser sentido imediatamente no bolso do consumidor. Na Caixa Econômica Federal, por exemplo, o juro do cheque especial era de 8,25. A taxa caiu para 4,27, com redução de 59%. No crédito consignado para aposentados, as taxas são as menores. No INSS, o valor cobrado era de 1,75. Caiu para 1,4 no prazo de 12 meses. Em seis meses, a taxa pode diminuir para 0,84. A gente pode ver aqui em simulações o quanto o cliente vai ter de benefício. Por exemplo, um cliente que pegou um crédito consignado com o vênio do INSS. No prazo de 24 meses, ele tomou 10 mil reais emprestados. Na situação antiga, na taxa atual, ele teria uma prestação mensal da ordem de 537,13 reais. Com a nova taxa, que reduziu significativamente, essa prestação, ela cai para 516,81. Em 24 meses, esse cliente vai ter uma economia da ordem de 490 reais. A taxa de juros do cartão de crédito nacional era de 12,86%. Ela caiu para 9,47. A redução foi de 40%. Na prática, o cliente que, por exemplo, gastava cerca de 10 mil reais em compras com o cartão de crédito nacional, pagava os juros no valor de 1.286 reais. Com a redução, o juro cobrado será de 947 reais. A diminuição da cobrança está motivando os consumidores. Com essa redução, a senhora acha que vai usar mais? Vamos ver, eu vou estar esperando.